Eu sou a professora Daniele Monsores Vieira, do Centro de Estudos Professor Dirceu Vieira. Estamos inaugurando agora os nossos cursos em ensino à distância com a plataforma EAD. Para falar um pouquinho sobre esse novo curso, estamos aqui com o professor Dr. Dirceu Vieira. Professor, como que vai ser esse primeiro curso da plataforma? Esse primeiro curso é constituído de seis módulos. Seis módulos que o colega pode, dependendo do seu tempo, pode utilizá-lo da forma que desejar e poderá acompanhar casos clínicos, casos práticos e a teoria sobre os assuntos versados. Esse curso tem quantos módulos? Esse curso tem seis módulos. Esses módulos estão disponíveis e os colegas poderão acompanhá-los e poderão praticar. Eles terão que fazer uma prova para passar de um módulo para outro, para que seja válido e receberá um certificado no final do curso. Esse curso de Estética Avançada I, o primeiro módulo sobre planejamento estético, sobre o que você irá falar? O planejamento estético é muito importante no dia a dia do dentista, no dia a dia dos profissionais de toda a odontologia. Quando nós planejamos, as coisas saem melhor, os trabalhos saem mais diferenciados. Planejar é muito importante. O módulo dois vai ser sobre lentes de contato dentais. O que você irá mostrar nesse módulo? A lente de contato dental é uma película muito fininha. É um trabalho nada invasivo, que nós transformamos pessoas, melhoramos a autoestima dos nossos pacientes. O módulo três vai ser sobre lâminas recuperadoras de dimensão vertical. Como que funcionam essas lâminas, professor? Essas lâminas são indicadas naqueles pacientes que perderam a sua dimensão vertical de oclusão e precisam recuperá-las. Essas lâminas não são invasivas, recobrem a parte vestibular e oclusal dos dentes e é um trabalho bastante duradouro e eficaz. O módulo quatro vai ser sobre facetas diretas e indiretas. O que iremos mostrar nesse módulo? As facetas, que já realizamos há quase 30 anos, são trabalhos que transformam também dentes escuros, dentes mal posicionados, um sorriso mais agradável, com desgaste mínimo, que varia entre 0,2 a 0,5 milímetros. O módulo cinco será sobre ajuste oclusal. Qual é a importância do ajuste oclusal, professor? O ajuste oclusal é muito importante porque vai dar um conforto para o paciente, na sua mastigação, para a sua musculatura e é bastante interessante e importante que nós realizemos com segurança. E para finalizar, o módulo seis será sobre acabamento e polimento de restaurações estéticas, diretas e indiretas. Sobre o que você irá falar sobre neste módulo? Sempre nós necessitamos de fazer algum ajuste, ajuste estético, ajuste de oclusão. Então, no final, nós temos que polir bem e essas lâminas de porcelana de baixa e de média fusão aceitam o polimento. As facetas, também realizadas com as mesmas porcelanas, aceitam acabamento e polimento, para deixar bem confortável, sem deixar aquele ambiente áspero que o paciente pode sentir desagradável. Então, estes são os módulos do curso de Estética Avançada I, que será realizado com o professor Dr. Dirceu Vieira. Para mais informações, entre em contato conosco pelo telefone 3813-7791-SP e pelo site www.sotecnicasesteticas.com.br Sejam bem-vindos e estamos aguardando vocês! Estes são os módulos do curso de Estética Avançada I, que será realizado com o professor Dr. Dirceu Vieira.